Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio de Elegance Costuras. A gente está com essa linda jaqueta de couro, só que ela estava com a gola bem danificada, não consegui pegar o processo antes, não sei se estão com a gola aqui. E aí o cliente pediu para trocar, e a gente mostrou os couros que a gente tinha, e ele gostou muito dessa tonalidade aqui, para contrastar pouca coisa com a dele. Poderíamos ter feito uma gola padre, mas não foi o que o cliente pediu, ele quis manter a originalidade da peça. Então o modelo dela era esse, e a gente confeccionou uma nova gola. Além disso também, vamos ver, trocou a gola, parte de dentro, detalhe nos braços, nos dois lados. Qual foi o detalhe aqui, por favor? Ah, aqui ó, está vendo? Uma espécie de nesda aqui, porque também estava danificada. Então, claro, com o mesmo couro do que a gola. Tá bom? Então aqui a gente pode falar que foi uma restauração, um conserto de roupa, conserto de jaqueta de couro. Já nessa parte não foi um conserto, foi uma customização. Tá bom? Então você que tem a sua jaqueta de couro aí, que quer restaurar, quer limpar, quer fazer ali a customização, modificação de modelagem, é só trazer para a gente. Um abraço! Tchau!